Flamulher! Vamos lá, maestro! Vamos lá! Se a mulher não existisse, teria que ser inventada Nessa vida todo homem sabe Que a mulher nasceu para ser amada Se a mulher não existisse, teria que ser inventada Nessa vida todo homem sabe Que a mulher nasceu para ser amada A mulher é a flor mais linda Que a natureza criou A mulher é a fonte da vida Inspiração do amor A mulher é a flor mais linda Que a natureza criou A mulher é a fonte da vida Inspiração do amor Salve a mulher brasileira Se a mulher não existisse Se a mulher não existisse, teria que ser inventada Nessa vida todo homem sabe Que a mulher não existisse, teria que ser inventada A mulher é a flor mais linda Que a natureza criou A mulher é a fonte da vida A mulher é a fonte da vida Inspiração do amor Se a mulher não existisse, teria que ser inventada Se a mulher não existisse, teria que ser inventada Se a mulher não existisse, teria que ser inventada Se a mulher não existisse, teria que ser inventada Nessa vida todo homem sabe Nessa vida todo homem sabe Nessa vida todo homem sabe Se a mulher não existisse, ter que ser inventada A mulher é a flor mais linda Que a natureza criou A mulher é a fonte da vida Inspiração do amor A mulher é a flor mais linda Que a natureza criou A mulher é a fonte da vida Inspiração do amor Salve a mulher brasileira Um abraço pra Carla Soray, Gisele Bitt, Luana Piovani, Adriane Galisteu Tantas mulheres lindas e maravilhosas Se a mulher não existisse Teria que ser inventada Nessa vida todo homem sabe Que a mulher nasceu para ser amada Se a mulher não existisse Teria que ser inventada Nessa vida todo homem sabe Que a mulher nasceu para ser amada A mulher é a flor mais linda Que a natureza criou Que a natureza criou A mulher é a fonte da vida Inspiração do amor Se a mulher Salve a mulher brasileira Salve a mulher brasileira Teria que ser inventada Um abraço pra Lucimara Paride Nessa vida todo homem sabe